E nós estamos aqui direto da Sankar Leilões para falar de uma utilidade pública. Você que sonhava e sonha em ter uma moto usada, ou mesmo você que trabalha no ramo de oficina, na área de desmanche, para pegar peças de motos usadas, motos antigas, motos velhas, motos inservíveis para rodar, mas que você precisa dela para repor as peças dos seus clientes. Pois bem, a sua grande oportunidade chegou. Mais moderna, mais rápido, mais fácil, mais ágil e para falar sobre mais, sobre esse assunto, para falar sobre esse assunto, está do meu lado o doutor Aloysio Brinjel. Doutor Aloysio, bom dia, seja bem-vindo ao programa Comunidade. A quantidade gigante de motos aqui e muitos motos úteis, praticamente seminovas. Isso aí, Divino, mais de 600 motos. Agora, doutor, a pergunta que as pessoas de casa querem fazer. Cidadão comum, a mulher que está em casa, o homem ali da chácara, quem é que pode participar? Só a oficina que pode comprar, participar do leilão ou não? Qualquer pessoa maior de 18 anos pode participar do leilão de circulação, qualquer pessoa física ou jurídica. No leilão de sucatas, só as pessoas jurídicas que tenham lá a compra e venda de peças usadas. Peraí, então vamos lá, vamos explicar. Então vai ter um dia de leilão para o cidadão comum que vai poder comprar a moto para rodar na rua? Isso, no dia 12 é esse dia. É o dia do cidadão comum comprar sua moto para rodar no modelo circulação. Certo, eu estou vendo ali, tem BROS, praticamente seminova, tem CG, tem POP, tem BIS. Motos que estavam assim, praticamente, se eu ligar elas agora, dá para sair andando aqui do pátio. Essas pessoas podem pegar a moto, elas têm dúvida. Elas podem ser paradas no ablitz, elas vão passar algum constrangimento. Como é que é esse negócio, doutor? Explica para a gente. Bom, após o arremate, você vai levar o veículo para casa. Mas você, para rodar, você tem que esperar a documentação chegar. Essa documentação chega em quanto tempo? Em até 180 dias, mas pode chegar bem antes, tá? É um processo administrativo, é isso? Isso, é porque são muitas as motos, né? Então vai ser baixada toda a documentação, todas as multas, vem sem nenhum lastro e com vencimento só para outubro de 2022. Espera aí, o IPVA dela, eu leiloei uma moto aqui, vou deixar bem claro. Eu pego uma moto aqui, leiloo ela, espero o documento chegar. Chegou. Eu posso rodar nela e pagar IPVA só ano que vem? Isso, você vai pagar uma taxa de R$ 650,00 para cada veículo na modalidade circulação e vai receber o documento no seu nome, vencendo só o ano que vem. É um grande negócio. Com certeza. Certo, agora voltando para a parte das oficinas, aquele que tem habilitação, o CNPJ que tem habilitação para trabalhar na parte que vai desmanchar a moto para vender as peças. É um serviço especial, ou seja, é um leilão que só essas pessoas podem participar. Exatamente. Você não pode, você pessoa física ou mesmo você pessoa jurídica, não pode comprar, não é qualquer um que pode comprar essas motos sucatas. Essas motos só podem ser compradas por quem mexe com compra e venda de peças usadas. O segredo, o primeiro passo, fazer o cadastro. Sancarleilões.com.br Beleza. Então, seja pessoa jurídica ou seja pessoa física, tem que acessar o site para poder participar desse evento. Explica para a gente, passo a passo, para quem está em casa possa entender e quem sabe aí ter a sua moto tão sonhada. Bom, primeiro passo, você vai entrar no site sancarleilões.com.br, vai entrar na aba cadastro, preenche o seu cadastro, é muito fácil. Você preenche o seu cadastro e anexa os documentos exigidos lá. Quais são os documentos? RG, CPF, comprovante de endereço. Preencheu lá, anexou, a equipe da Sancar vai avaliar a documentação e vai dar o ok. Você já pode dar o lance. Certo. Eu tenho que esperar o dia 12 ou dia 13 para poder participar do leilão. Já posso dar o lance? Já, o leilão já está aberto e já temos lance lá sendo computados. Lance sendo computados agora. As pessoas estão em casa, mas elas falam, não quero esperar, não quero esse negócio online, eu quero ver, eu quero olhar a moto, eu quero pegar nela. Pode vir aqui? Todos os dias, das 8 às 18 até o dia 9. Está aberto para visitação. Positivo. Maravilha, o programa Comunidade te mostra mais imagens dessa grande oportunidade de trabalho e você acompanha com a gente.